Tudo bem, observe o triângulo retângulo abaixo, em que os catetos são 6 e 8 e a hipotenusa fala de x. O valor de x é 6, 8, 10, 12, 15. Essa questão é uma questão da matemática básica relativamente simples. Você vê aqui um triângulo retângulo em amarelo, em que nós temos os elementos. Perfeito, isto aqui, bem aqui, indica que é um ângulo reto, este quadradozinho aqui. Ou seja, aqui seria um ângulo de 90 graus. Perfeito. Aqui, olhando para o ângulo de 90 graus, aqui para cima, nós temos o que nós chamamos de hipotenusa. Aqui um cateto com valor 6 e aqui outro cateto com valor 8. Então, nós temos um hipotenusa e dois catetos. A relação fundamental do teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, que é x, né, ao quadrado, elevado ao quadrado, é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, veja bem aqui, ó. Eu elevo 6 ao quadrado, que é este lado aqui, e adiciono a 8 ao quadrado, que é o outro lado, certo? E a partir disso, eu resolvo esta pequena equação. Vai ficar x ao quadrado igual a 6 ao quadrado, quanto é? 36. E 8 ao quadrado? 36 mais 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Perfeito? Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 64. Vocês façam esta conta aí. É uma conta simples, dá-lhe o valor 100. Perfeito? Agora aqui, você, para resolver esta equação aqui, o que é que você faria? Ora, x ao quadrado é igual a 100? Então, é o seguinte, x é igual a mais ou menos, né, pela boa teoria da matemática, mais ou menos a raiz quadrada de 100. Perfeito? Ora, quanto é a raiz quadrada de 100? Isso aqui é fácil, né? Você tem que saber de qual que isso aí vale 10. Então, x é igual a mais ou menos 10. Mas aqui, nós temos o seguinte detalhe. Nós sabemos que um lado de uma figura não pode ser negativo, perfeito? Então, a gente elimina o negativo. Então, x vai ficar igual a 10, perfeito? Que seria a resposta do item C de casa. Grato! 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 Grato!